Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês novamente GTA V no Playstation 4. E é o seguinte galera, hoje eu quero mostrar pra vocês esse avião que lançou aí junto com a nova geração, né, junto com o GTA V, que é o Dodô. É um avião que pousa na água. Bom, tô aqui com o Nicolas. Olá! E seguinte galera, o avião é do Nicolas, tá? Eu não tinha dinheiro pra comprar ele, mas enfim. Me emprestou aqui pra gente gravar um vídeo e dar um rolê com ele, vamos lá. Vamos lá, vamos testar aqui o aviãozinho, é muito bonito. Quanto que ele custa? 500 mil? Meio milhão. É, eu acho que eu vou comprar aquele submarino lá, o Kraken. É um milhão e 300. É um milhão aquilo lá. Vamos ver, vamos ver. Ih, ó galera, ele tem um trem de pouso aqui. E a gente pode tirar esse trem. E vamos pousar aqui na água, que é o propósito do próprio avião. Vamos ver. Meu Deus do céu! Vai. Olha que da hora, velho. Muito louco, eu senti falta desse avião aí, mano. Muito louco, vou tentar afundar ele, velho. É mentira, senão eu vou conseguir. Ele não vai. Ele não vai. Olha, tá pegando fogo, meu. Sério? Tá pegando fogo. Olha ali a asa esquerda. Pra mim não. Nossa, já distribuiu o avião, cara. Mas pra mim tá pegando fogo. Nossa, como assim, velho? Nossa. Pra mim não tá pegando fogo, não, velho. Só tá meio fumaciando ali a turbina dele, não sei porquê. Eu só dei uma voltinha nele, galera. E pousei aqui. Vamos subir de novo? Ih, não tá subindo. Ah, tá sim. Tá subindo muito devagar. Eu já distribuiu. Ó, em primeira pessoa aqui, ó. Tu matou. Que isso, velho? Como assim? Já tá estrelado. E ele cabe quatro pessoas, velho. Tu matou o avião, Jaca. Calma, velho. Calma, calma, calma. Ó, Deus. Ih, estou com pouca velocidade. Estou com pouca velocidade. Não! Não! Vamos lá. Ai, vamos lá. Não, não, não. Meu Deus do céu. Volta pra água. Caraca, velho. Eu tava em primeira pessoa. Eu não tinha noção do que eu fiz. Ah, agora pegou fogo. É um avião muito frágil, galera. Agora pegou fogo em tudo. É um avião muito frágil, ó. Vamos apagar o fogo dele, então? Vamos apagar aqui, ó. Apagou o fogo. Não apagou o fogo. Como assim? Mentira. Que isso, cara? Ah, velho. Esse avião é loucão, hein? Olha isso, velho. Feio. Feio é muito... Feio não é muito... Pousou na água, rapaz. É, pousou na água. Me já quebrou. Acho que eu vou lá caçar mais baleia. Ah, é. Vamos aproveitar e vamos dar um bizu aqui, velho. Porque... Na verdade, a gente já procurou e não achou. Mas vamos dar um... Agora que o avião já parou... Não tem baleia, não. Mas e tubarão? Também não? A esperança é a última que morre. Também não, né? Não tem animal... Não tem animal online. Vai! Eu não consigo mais... Ai, mergulhei. Mergulhei. É, realmente aqui tá bem escuro. Parece que não tem nada. Tem eu aqui, ó. É. Tum, 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 tum. Minha, nossa. É, tubarão não tem. Mas, galera. Eu achei um tubarão jubarte. Tubarão jubarte. Eu achei uma baleia jubarte no offline. Se vocês quiserem ver, acessem os vídeos aí que vocês vão ver lá. É insano. E o Nicolas, ele tá fazendo uma série aí de caça às baleias, tá? Ele tá procurando várias baleias. Tem diferentes espécies aqui no GTA, então... Vejam lá no canal dele também, né? 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 Ah, tem tubarão martelo também. Muito legal. Sim. Você já viu? Tubarão martelo. Tem golfinho, cara. Golfinho, cara. Golfinho. Meu Deus do céu. Golfinho, as baleias... Só faltava ter pingui no jogo. É, em Northampton, por que não, velho? Mas eles... Os golfinhos e as baleias fazem som, velho. É incrível. E o tubarão martelo, que eu também não vi. A baleia é muito detalhada. Muito detalhada. O tubarão martelo eu já vi, mas o tubarão martelo... Já viu? Já? É lá perto daquele pier, lá. Daquela roda gigante. Ah, mas eu sempre tô lá. Vai um pouquinho mais pra dentro lá do... Nossa. Ah, tem que ficar um tempo esperando. Nossa, tá glitchado aqui. Bom, eu vou procurar lá, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Era só pra mostrar o aviãozinho aí, bem simples mesmo. E acabou acontecendo uma tragédia pelo caminho. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. Acabou de acabar a luz aqui na minha rua, então... É melhor eu encerrar já. Fala um tchau, hein, Nicolas? Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! E aí... E aí...